Camila Pitanga, Lucy Alves, Nanda Costa, Cesar Cielo e muito som do bom com a banda Melly. Que legal, hoje no Altas Horas os irmãos Melly, os gêmeos, o Diogo e o Rodrigo e a caçula que é a Gabriela Gabi. Você é a razão da minha felicidade. Música da melhor qualidade no Altas Horas.